As compras feitas pela internet cresceram assustadoramente nos últimos tempos, principalmente com essa pandemia. Devido a esse crescimento, aumenta a ação criminosa dos golpistas, cada vez mais preparados. E muitos desses usuários acabam tendo dor de cabeça, com prejuízos enormes. E para evitar prejuízos, o Procon tem dicas para você não cair em golpes na hora das compras pela internet. Nós estamos tendo, com certeza, mais reclamações, além das normais, do Procon, que são na grande maioria reclamações de telefonia. E aumentou muito, justamente porque aumentou muito as compras na internet e o uso da internet. Mas aumentou, nós tivemos esse aumento de reclamações de compra na internet. E as pessoas continuam cometendo alguns erros básicos. Primeiro, lojas de departamento multinacionais e internacionais. Você recebe um e-mail falando que uma televisão 50k, smart 50k, ela está 1.500, 1.900, 2.000, fora do preço real. E você clica no link e você realiza a compra e aquele site não era o site que você pensou que fosse. Isso é o golpe mais comum. Vem bacana, com a logo bonita, normal, tudo normal, a pessoa clica. Primeira coisa que ela deveria ter se atentado, ao preço. Não existe almoço de graça. Não existe. Se a televisão está muito fora do que você normalmente está olhando, ela já, por si só, é um alerta. Opa, o preço. Segunda, o segundo critério de segurança, ligar na loja, ligar, entrar no Google, procurar pelo site da loja mesmo, ligar no 0800 que está lá, porque no e-mail que você recebeu também tem um 0800 falso. O golpe é bem bolado, mas dá para não cair. Você não fez isso. Gerou um boleto. O boleto tem que dar, dê alguma coisa. Alguma coisa, dois. Aí está lá, Fabrício Chaves. Meu CPF. Um CPF. Não um CNPJ. Você não está comprando em uma empresa. Está claro, o boleto não é em nome da empresa. É fraude. Primeiro passo, boletim de ocorrência na Polícia Civil. Segundo passo, PROCON. E se for necessário, se não conseguimos achar, rastrear, não ter mais como sustar essa compra, é judicial. Mas posso dizer que tem muito pouca, vamos dizer, coisa boa nisso aí, porque infelizmente tem grande chance de dar errado. A pessoa, o CPF era falso, o nome era falso, a conta já foi fechada, a polícia não acha, a justiça não acha, ninguém acha mais quem fez. E não consegue, a pessoa vai amargar o prejuízo. Nessa época, as pessoas estão muito em casa. E os bandidos, os talonatários, também estão em casa, como eles nunca saíram. Estão preparados para iludir o consumidor. Tomem cuidado com empréstimos fraudulentos, outra modalidade de empréstimo. Não existe empréstimo que você tenha que depositar. Se você está pedindo, pegando um dinheiro emprestado, porque você não tem o dinheiro. Então, vários relatos aqui no PROCON, a pessoa pegou um dinheiro emprestado com um parente, para depositar, para pegar um valor empréstimo. Nem o dinheiro do parente, nem o valor do empréstimo. Ele ficou devindo o parente. Infelizmente, os talonatários têm boa fala, têm boa dicção, sabem iludir, são treinados para isso. Então, tomem muito cuidado. As pessoas estão em casa, muitas vezes ociosas. Então, estão até um pouco, vamos dizer, estão mais frágeis, mais suscetíveis a caírem em um golpe. Então, tomem cuidado redobrado. Tomem muito cuidado. A gente está em casa, mas temos que tomar mais cuidado, pois o telefone e a internet, hoje, infelizmente, tem muita armadilha. Então, tomem muito cuidado. Não é difícil achar pessoas que tiveram problemas com compras pela internet. E eu estou tentando receber esse dinheiro desde janeiro. E quando eu ligo no correio, eles falam que vai fazer outro pedido, congência, congência, já vim aqui duas vezes e não consigo receber. Agora mesmo a menina ligou lá, disse que vai fazer outro reenvio, vai fazer outro pedido de congência e não resolve nada. Funciona muito bem, mas a última compra que eu comprei, deu problema com relação à entrega devido ao Covid-19. Comprei um produto, entendi que ele ia sair do Brasil, mas quando eu fui ver, ele ia vir da China. Devido ao período da pandemia, deu problema no transporte. Mas o pessoal me sinalizou que ia realmente atrasar a entrega. Não, o pessoal já me passou o número do rastreio já e acredito que vai chegar. Mas é a primeira vez que dá problema. Eu comprei um acessório de carro e ele não chegou para mim. Aí eles me devolveram o dinheiro, me ressarciram o dinheiro. Quando eles me venderam, eles tinham em estoque, depois não tinha. Aí me devolveu o dinheiro. Então, eu vou fazer um acessório de carro. Então, eu vou fazer um acessório de carro.